E foi confirmada para amanhã à tarde a votação do projeto de lei que prevê a revisão da planta de valores de imóveis em Divinópolis. O município argumenta que a planta está desatualizada há mais de 20 anos e provoca desigualdade na cobrança do IPTU. Isso prejudica principalmente quem mora em bairros mais distantes da região central. Gente que paga mais caro do que de quem mora em bairros mais valorizados. É isso que está acontecendo. Segundo a prefeitura, cerca de 39 mil imóveis terão o IPTU reduzido com a aprovação desse projeto. Ou seja, coisa justa. O pessoal vai pagar coisa justa. Até a alíquota que é usada como base para o cálculo do IPTU foi reduzida. Então é para ficar tudo igual. Gente, está comprovada que a revisão da planta é necessária. Aos vereadores eu vou mandar o recado aqui, viu? Deixem o jogo político de lado e aprovem o projeto que a cidade tanto precisa. Gente, até o Tribunal de Contas do Estado recomendou aos vereadores que aprovem o projeto. Ah, pelo amor de Deus. E teve vereador, pasmem, teve vereador que falou durante as reuniões lá na Câmara de que não poderia ter aprovação do projeto porque vai aumentar a arrecadação e a prefeitura não vai saber gastar de forma correta o dinheiro. Ô vereador! Ei! O seu papel é fiscalizar o prefeito como que ele está gastando dinheiro. Que coisa feia! Vocês estão querendo é fazer lobby para alguns aí, viu? Para não aumentar, para não aprovar esse projeto. Saem de cima do muro! Saem de cima do muro! Chega de jogo político. Tá bom? Eleição é daqui dois anos ainda, né? Ave Maria! E aí Que coisa feia!